Olá, amigos internautas, tudo bem? Então, o que acontece? Tem uma onda de tutoriais e coisas que eu vou andar botando aqui no canal pra poder distribuir conteúdo, porque se eu depender disso pra ganhar aqui, ó, eu vou ter dinheiro. Sacanagem. Olha só o que acontece. Mais cedo no Twitter, eu entrei num debate por causa de operadora. Esse cabelo aqui é avunço, gente. Eu entrei num debate por causa de operadora e pulando o celular e não sei o que. Eu falei, gente, eu devia ter orientado as pessoas na internet há muito tempo com esse negócio de celular. Por quê? Porque eu, vamos dizer assim, eu manjo muito. Faz tempo que eu mexo com operadora, que eu troco de operadora, que eu sei de plano e tal. E tem um monte de vantagens que as operadoras dão e que não são claras ou que tem gente que tá enfiada em plano bosta, achando que tá tendo alguma vantagem. Então, neste vídeo, eu vou falar sobre dois planos de duas operadoras principais que estão com vantagens boas e que vale a pena dar uma olhada ou você mudar, enfim, principalmente nesse momento de quarentena, que tem muita... Ai, que horror esse negócio no meu ouvido. Tem muita gente que tá precisando ou nem tanto precisando de telefone. Então, pra cada um dos casos eu tenho uma opção. Ok, ok. A gente vai ver, primeiramente, são dois planos que a gente vai tratar. Tem o Claro Flex, que é da Claro. Ah, não me diga. O Claro Flex, que é da Claro. E o Vivo Easy, que é da... Vivo. Ah, porra. Então, eu vou abrir aqui pra nós ver, principalmente não, primeiramente, o Claro Flex. Deixa eu ver se eu não dá certo. Tô aqui. Então, navegador. Este é o Claro Flex. O que é o Claro Flex? Claro tem, como toda operadora, plano pré... Ih, porra, o que eu fiz aqui? Plano pré, plano pós, plano controle, tal... E o Claro Flex é um plano digital. Nesses que você contrata por aplicativo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que, por motivos óbvios, ele é muito pouco divulgado. Por quê? Porque ele tem bastante vantagem. Então, ele ainda anda bem escondidinho na Claro, mas você consegue contratar. Ele tem dois planos dentro do Claro Flex que você consegue contratar. Você consegue ter 8 GB e 10 GB. O de 8 GB é R$39,99. O de 10 GB é R$49,99. Só tem esses dois planos. Qual é a diferença real entre esses dois planos? Só os GB, porque o resto é igual. E qual que é a vantagem? Ah, não tem vantagem nenhuma. É que tudo quanto é rede social é limitado. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Ainda tem os aplicativos, o Waze, Cabify, que é tipo Uber de outro lugar. E Claro Música. Claro Música ou Claro Vídeo? É, Claro Música. Que ninguém usa essa merda. Então, a principal vantagem é que esses aplicativos, essas redes sociais, incluindo Instagram, que é muito difícil ter, elas são ilimitadas. Isso é uma puta de uma vantagem para quem usa muito, porque, por exemplo, Instagram torna a internet do cão. E você ter isso ilimitado é muita vantagem, muita vantagem. Eu cheguei a usar o Claro Flex e valeu muito a pena substituir um plano pós pelo Claro Flex. Só que nem todo mundo pode ter plano assim, né? Enfim. Às vezes nem sinal tem na cidade do operador, por isso que eu estou tratando de todos aqui. Aí, o que que acontece? Onde que entra, onde começa a ter problema aqui? Porque, para você ter tanto o Claro Flex, quanto o Vivo Easy e outros que a gente vai citar aqui por alto, precisa de uma coisa, cartão de crédito. E cartão de crédito, principalmente para quem está buscando economia, geralmente as pessoas não têm. Só que eu vim resolver o problema do cartão de crédito também. Porque, hoje em dia, você precisa de um cartão que tenha função crédito, não necessariamente limite de crédito em um banco. Então, se for o seu caso de você não ter um cartão de crédito, não ter essa disponibilidade e não souber o que fazer, eu vou te dar orientação, daqui a pouquinho nesse vídeo, eu vou te dar a orientação de como suprir esse serviço sem você ter limite de crédito em banco. Ah, você põe crédito no celular normalmente? Então, eu vou te ensinar a ter esses planos que necessitam de um cartão de crédito através de uma coisa chamada cartão pré-pago, que são cartões que funcionam na função crédito, mas debitam em conta. Já, já eu te conto. Aguarde. Mas, guarda essa informação aqui. Primeiro, a gente está tratando do ClaroFlex. Ele tem um plano de 8 ou 10 GB, depende do seu consumo. Tem todas as redes sociais limitadas e ligação SMS limitada para qualquer operadora também. Procedimento padrão, assim como a maioria das operadoras. Entendemos isso? Entendemos isso. Cadê eu aqui? Entendeu isso? Então, o primeiro plano que é bem vantajoso é o ClaroFlex. Que para você que vai usar muita rede social, que você ainda passa muito tempo na rua, ou ainda está trabalhando fora com essa coisa da pandemia, eu acho bem vantajoso. Porque, ah, eu não uso muito internet, mas uso... o que eu uso muito internet é a rede social. Pô, cara, um plano de 39 para 39, que tem ligação limitada o mês todo. Todas as redes sociais sem limite, mais uns 8 GB sobrando, convenha, porque sobra, né? Não tem como você consumir. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu trabalho com rede social, eu lido com rede social o tempo todo. Um plano desse eu tinha internet limitada, vamos dizer assim. Meu plano nunca acabava. Eu chegava no final do mês e não tinha usado nem 2 GB. Então, vale bem a pena. Agora a gente vai falar do Claro, do Vivo Easy, desculpa. Como que é o Vivo Easy? O Vivo Easy é um plano da Vivo, do mesmo jeitinho que é o ClaroFlex. É um plano digital, menos divulgado pela Vivo, aquela coisa toda. Só que ele não era tão vantajoso, porque o jeito que ele funcionava era assim. Ao invés de você comprar um plano, você montava o seu plano. Então, você comprava alguns GB de internet que você queria e ele trabalha também com diárias. Então, ao invés de você comprar, tipo, pagar 39,90 e tem ligação limitada, você comprava tipo, ah, cara, eu não ligo todo dia. Então, ao invés de eu ter um plano que me dá ligação limitada o mês todo, eu vou comprar 10 diárias de ligação. O que é uma diária? Se você consumir naquele dia, você pode ligar o dia inteiro. E assim, você vai, ah, no dia seguinte eu não usei. Aquela diária fica guardada. Qual que é o principal diferencial do Vivo Easy? É que não acaba. Tipo, não tem validade. Então, se você comprar 30 diárias de uma coisa e você passar 30 diárias, ou você só tiver usado um, no mês seguinte vai ter 29 lá. E se você usar... E assim vai. A mesma coisa na internet. Se você hoje compra 100 GB de internet, que tem essa opção, eu vou te contar mais, e você passa dois anos para usar, ela não vai sair de validade. Esse é o principal diferencial do Vivo Easy. Ele não tem limite. Aí, as pessoas não achavam ele tão vantajoso, porque o preço das diárias, e tem diárias de aplicativos específicos, como TikTok, YouTube, Netflix, Facebook, dentre outros que eu vou mostrar tudo aqui para você, só que os preços não eram tão competitivos, tão vantajosos. Então, acabava ficando mais caro. Só que eles deram uma melhorada nesses preços, e eles adicionaram também planos fechados, como é o Claro Flex. E eu acho que justamente para competir. Então, eu vou mostrar para vocês que hoje, principalmente para quem, na verdade, tanto para quem está sofrendo com a pandemia, está ficando em casa com a pandemia, não está usando tanto o telefone, quanto para quem está saindo bastante, mas não usa tantos recursos, ele pode ser também bem vantajoso. E eu vou mostrar para vocês como aqui agora, aqui diretamente no celular. Esse aqui, eu estou com o Vivo Easy no momento, eu tinha Claro Flex e eu larguei justamente porque eu estou em casa. Então, chegou, foi mês passado isso, chegou no começo do mês passado, falei, cara, ia acabar meu Claro Flex, né? Ia virar o plano, ia virar, tipo, dia 6, ia cobrar mais R$39,99. E aqui é eu e meu marido, então ia cobrar 2. Eu falei, cara, não tem o menor cabimento de fazer isso, porque eu estou dentro de casa, eu estou pagando R$40,00 de telefone meu, mais R$40,00 do meu marido, e a gente não está usando, porque a gente não sai de casa para nada, os dois trabalham em casa, os dois ficam em casa o tempo todo, a gente está dias e dias aqui. Então, sabe quando, tipo, não tinha a menor utilidade? Eu falei, não, tem que arrumar um jeito, porque a única coisa que a gente está usando é ligação, cara. Está pagando R$40,00 de fazer ligação, a gente não tinha usado nem 100 MB de internet, porque a gente não saía da rua. Aí eu corri, corri e mudei para o Vivo Easy. Por quê? Porque eu podia comprar as diárias de ligação, e quando eu ligasse ia cobrar a diária, e assim foi feito. Eu tenho uma caceta, acho que eu tenho... Eu comprei 20 diárias, acho que eu ainda tenho 17. É porque eu não posso abrir aqui, senão vai mostrar o meu número. Mas eu ainda tenho 17, tipo, um negócio assim. E internet, eu não usei 1 MB ainda. E eu ainda tinha comprado 30 diárias de WhatsApp, e 30 de Twitter. Caso eu fosse usar a internet, mas eu não saio de casa. Então está tudo aqui guardado ainda. Eu não usei, não perdeu a validade, não é por 30 dias, eu não vou ter que pagar de novo. E está tudo bem. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, primeiro, o funcionamento normal, e depois, esse destaque está aqui em cima, que é a assinatura Easy Prime. Aliás, deixa eu fazer um negócio aqui no celular, porque eu esqueci de ligar o botãozinho de mostrar o meu dedo, onde eu estou apertando, que aí fica mais claro para vocês. Mas aí você vai ver... Pronto, já liguei. Mas aí você vai ver aqui o seguinte, que os preços estão bem competitivos, principalmente nesse momento de pandemia. quem tem um dinheiro sobrando, se cria nesse aplicativo, porque você, por exemplo, pode comprar 100 gigas de internet, e ele não tem validade, você fica o resto da vida usando isso, e ainda ganha cashback, você ganha um crédito de volta para usar dentro do aplicativo e comprar outras coisas, mais internet, voz, qualquer coisa. Fica tipo um crédito mesmo. Então vamos lá. Eu vou mostrar primeiro os aplicativos, aqui em apps para uso limitado, eu vou mostrar os aplicativos que tem para você comprar a diária e os preços de cada um. Olha só. Por exemplo, o Facebook. O Vivo Easy, ele está dando destaque... Aqui ele está avisando também que as diárias do Facebook também valem para o Messenger. Ele está dando destaque para isso que você acabou de ver, que você compre 30 diárias. Se você abaixar... Como é que você faz para escolher as diárias? Você abaixa e levanta aqui. Você já está vendo. Você vê que ele vai de 9 para 30, porque eles mudaram os preços, então o preço que era 10 diárias, agora também vale para 30. E aí, por exemplo, 30 diárias de Facebook está custando R$14,90, você ainda ganha 7,45 de crédito para usar dentro do Vivo Easy, para comprar mais coisas, fazer o que você quiser. Uma diária de Facebook, deixa eu mostrar, porque eu saí e fechei e não tinha. Uma diária de Facebook custa R$1,49. Então, convenhamos que vale muito mais a pena comprar inteiro. Mobilidade. Não vejo muita utilidade, a menos que você seja, sei lá, Uber, porque Cabify, Movit e Waze. Waze é GPS, Movit pouco a gente usa, Cabify menos ainda. Mas tem essa opção e você pode comprar 30 diárias disso por R$9,90. Para quem é motorista de aplicativo, Uber, enfim, é super legal, porque você tem o GPS ilimitado, né? Não vai cobrar da tua internet. Uma diária disso custa R$0,99. Aí, tem um muito interessante. Netflix. Você consegue ter o uso ilimitado de Netflix, ou seja, você pode entrar no aplicativo e ver filme, até o caralho que não vai acabar tua internet, durante um dia inteiro, que é o caso da diária, você pode comprar 30 diárias por R$29,90. Basicamente, R$1 por dia. Só que, se você comprar individual, não tem desconto. Então, é R$3,00. Mas, poxa, 30 diárias custa R$29,90. Praticamente R$1 por dia, R$0,99, mais ou menos. E você tem o uso ilimitado da Netflix. Então, você pode... Você que sai na rua e consome Netflix, você não precisa ter um plano pós, igual aos operadores velhos. Você pode ter um Vivo Easy desse e fazer... Comprar isso individual. Pinterest. Alguém usa Pinterest, gente? Assim, muito sério. A ponto de precisar de uma diária? Tudo bem, mas tem 30 diárias por R$9,90. Uma diária disso custa R$0,99. Spotify. Sinceramente, também não vejo necessidade, mas tudo bem. Um mês inteiro de Spotify, 30 dias? Eu falo 30 dias. E o mês inteiro? Mas não é nenhum nem outro. São 30 diárias. Você pode usar... Não é que você tem 30 dias. Você pode usar 30 vezes. Se você não tiver internet em casa e ficar 30 dias usando essa merda, aí são 30 dias. Vai durar um mês certinho. Mas, cara, não é o caso de muita gente. Tem Wi-Fi em casa, que chega em casa, sabe, domingo não sai, ainda mais na pandemia. Então, acaba sobrando, né? Pra isso que serve a diária. Elas não têm vencimento. É, vencimento. 30 diárias de Spotify custa R$19,90. Uma diária só custa R$1,99. Acha vantajoso, Nicolas? Não acho. Acho besteira. A menos que você não tenha assinatura de Spotify e não possa baixar a música. Aí, talvez, possa ser vantajoso pra você pagar R$19,90 pra poder usar o Spotify. Só que, cara, pensa comigo. Uma assinatura de Spotify custa R$16,90 e você pode baixar as músicas no seu celular. Se você vai pagar R$19,90, pra quê? Por que você não paga R$16,00? Baixa as músicas no celular e consome o que você precisar fora das músicas baixadas direto dos seus gigas do plano. Porque o Spotify não usa isso tudo de internet. É loucura. Enfim, TikTok, que é interessante porque é um aplicativo de vídeo e consome a internet. 30 diárias de TikTok tá dando R$9,90, sendo que metade desses R$9,90 volta como crédito pra você. R$4,45. Então, tá bem vantajoso. Uma diária apenas não dá cashback e custa R$0,99. É bem vantajoso pra quem tá morando no TikTok. Pros solteiros, tem diária limitada de Tinder, que eu não acho que tem um grande consumo. Acho que uma internet normal, os gigas do plano serviria, mas 30 diárias custa R$9,90. Uma diária apenas R$0,99. Aí vem as três redes sociais que tem bastante consumo. Twitter. Twitter tá super barato. Um mês inteiro, 30 dias, 30 diárias, R$9,90. Uma diária só, R$0,99. Inclui tudo. Vídeo, fotos, não tem essa. Twitter morou lá, tá usando. É bem importante pra quem usa bastante Twitter, que sabe que tem foto, vídeo, não sei o que, não sei o que. É bem útil. WhatsApp. Que nem precisa falar. WhatsApp tem um detalhe. É ilimitado pra tudo, exceto chamada de vídeo. Então, se você quer o WhatsApp pra ficar fazendo vídeo chamada, pode esquecer. Porque vídeo chamada desconta da internet normal. Mas chamada de áudio, pode. 30 diárias de WhatsApp, ele vai fazer sozinho aí, tá custando também R$9,90. Então, tá super barato pra montar. Uma diária só é R$0,99. E aí vem YouTube. O debate inteiro começou lá no meu Twitter, justamente porque o menino veio me perguntar se era mais vantajoso o Claro, Flex ou Vivo Easy, o que eu achava. E ele falou que ele consumia muito Twitter, WhatsApp, YouTube e Instagram. Aí eu falei, cara, o teu problema é o YouTube. Se você consumir muito YouTube na rua, é vantajoso você ter um Vivo Easy. Por quê? Abre aí. 30 diárias de YouTube tá custando R$29,90. Mesmo o preço da Netflix. Então, você consegue ver todos os vídeos que você quiser no YouTube, não vai te contar da sua internet e tá tudo certo. É uma puta de uma vantagem pra quem realmente assiste bastante YouTube, pra quem tá aqui assistindo os meus tutoriais, etc, etc. Neste caso, é bem vantajoso. Uma diária só é R$2,99. Aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Por que eu destaquei 50 vezes uma diária só? Porque, às vezes, uma vez na vida você pode querer ver Netflix. Então, você não vai comprar 30. Você vai comprar uma só. Por isso que eu falei, olha, uma de cada sempre custa X valor. Às vezes você quer ver uma Netflix, às vezes você quer ver um YouTube. Às vezes você vai, ah, não, vou ver várias vezes. Comprar logo 30, essa porra. E deixa lá guardado, entendeu? O negócio do Vivoiz é justamente você poder montar e deixar guardado. Não é porque você vai usar o mesmo inteiro. Mas se você for usar o mesmo inteiro, você tem. E o destaque aqui do app para uso ilimitado, eu entrei no lugar errado. O destaque do app para uso ilimitado é justamente pra quem usa muito. Ah, Nicolás, eu tenho. É o tipo que eu falei. Eu uso Tinder esporadicamente. Pra que você vai comprar diária de Tinder? Me conta. Tu não vai. Besteira. Então, você deixa pro Tinder consumir gigas. Você vai comprar gigas, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Você compra gigas de internet, que são infinitos também, vamos dizer assim, né? Eles não têm vencimento. E deixa lá consumir. Quando acabar, o jeito que tu compra mais. É melhor do que você comprar a diária de uma coisa que você não usa muito. A intenção da diária é você usa intensamente, a ponto de isso acabaria com a minha internet. Então, eu vou deixar o app ilimitado. Entendeu? Entendeu. Vamos para Voz SMS. Aqui, isso é muito bom porque tem um monte de gente que ganha internet ilimitada, mas não usa. Internet não, desculpa. É ligação ilimitada, mas não usa. É que é bom que você compra diárias de Voz SMS e esta porra fica. Então, se você não é uma pessoa que liga muito, mas você vai comprar 30 diárias, isso aí vai ficar a vida inteira. Eu tenho esse hábito. Uma diária de ligação custa R$0,99. Ligação ilimitada para todo o Brasil, não sei o que, mais SMS. 30 diárias custa R$29,70. Já não é tão interessante pelo que eu vou mostrar daqui a pouco. Em instantes. Que é o Easy Prime, que é a mensalidade que é como se fosse o Claro Flex da Vivo. Mas tem isso. 30 diárias, R$29,70 para você que liga todo dia. Pode não ser tão interessante pelo que eu vou mostrar em instantes. Tá bom? E uma diária só. é R$0,99. Ok? Agora vamos falar de internet à vulsa. Gigas de internet. A Vivo, no Vivo Easy, dá destaque para você comprar. Quanto mais internet você comprar, melhor para você. Então, às vezes, ao invés de você ficar pagando R$40,00 de crédito todo mês, R$10,00 de crédito de semana, tem gente que tem. Se for o seu caso, a Vivo deixa você óbvio o que ele está fazendo. Se você tivesse R$300,00 hoje para dar, você conseguiria comprar R$100,00 de internet que não teria validade. Então, enquanto tivesse internet, você poderia consumir. E você ainda ia ganhar R$100,00 para você usar dentro do aplicativo, para comprar outras coisas. Fazendo uma pontinha aqui de leve, porque eu vou abrir a calculadora aqui para você ver, 100 GB de internet dividido por 12 meses dá 8,3 GB de internet por mês, mais ou menos. Então, você teria tipo 8 GB para usar de uma vez só. É vantagem? Seria porque você ganha R$100,00 de volta. E aí, com R$100,00 você compra, deixa eu ver, 59, ainda compra mais 20. Então, dá para ter 120 GB só com esses R$300,00. 120 GB dividido por 12 dá 10, obviamente, que é 12 por 12, né? 10 GB por mês. Só que você não vai usar a internet direto porque você pode ter o WhatsApp limitado, você pode ter o WhatsApp limitado, você pode... Como você tem essa possibilidade dos aplicativos, você não precisa de um monte de internet. Você precisa ter uma internet para um navegador, que você vai usar um Google, uma coisa, e outros aplicativos que não estão inclusos. Como você viu, por exemplo, não tem Instagram. Então, é bom que você tenha giga de internet. 1 GB de internet hoje está saindo a R$9,99. E aí, vai aumentando. 2 GB está R$17,00, 3 GB está R$25,00, 4 GB está R$29,00, 5 GB está R$34,00, 10 GB está R$59,00. Olha bem esses valores aqui que já já se rola disso. 20 GB está R$99,00, que é mais ou menos o preço dos planos de pós-par que tem aí. 20 GB é R$99,00, só que tem outras coisas, né? 50 GB está R$200,00 e 100 GB está R$300,00 com suficiente cashback. Entendesse? Entendesse. Então, você tem a possibilidade também de comprar um gigazinho de internet e deixar sobrando. Isso é muito útil. agora, onde que fica mais interessante? Para quem usa muito, eles criaram o Easy Prime, que é isso que está aqui em cima. Que eles dão benefícios exclusivos, voz, SMS, WhatsApp limitado, e aí você pode comprar os aplicativos por fora caso você queira. Eles têm também dois planos. Um de 5 GB de internet e o outro de 10 GB de internet. O de 5 GB custa R$39,99, e o de 10 GB custa R$59,99. Aí você me pergunta, ah, Nigo, mas qual que é o diferencial desta bosta? Um, o de 5 GB te dá R$10,00 de crédito para você comprar alguma outra coisa no aplicativo. E o de 10 GB te dá R$20,00 para você comprar outra coisa no aplicativo. R$10,00, 20 GB, não falei certo, né? Enfim. E nos dois casos você tem a internet infinita no vencimento também. E ela acumula. Então, assim, vamos dizer que você seja uma pessoa que só se liga e usa o WhatsApp e com os R$10,00 que você ganharia de volta você compraria R$10,00, R$10,00, não, R$30,00 diárias para você usar o Twitter, porque você usa muito o Twitter. Por exemplo, então você, por R$39,90, por R$39,99 você teria 5 GB de internet, WhatsApp limitado, ligações ilimitadas, Twitter ilimitado, teoricamente. E se você não consome os 5 GB todo, essa internet acumula para o mês que vem. Então, é como se você estivesse comprando lá naquela labinha de internet várias vezes 5 GB e isso vai acumulando, acumulando, acumulando. Ah, tenho 5 GB, só usei 2. Então, no mês que vem você vai ter 5, você vai ganhar mais 5 por causa da renovação do plano e vai somar com os 3 que você tinha. E assim sucessivamente. É bom por isso. Porque você consegue agregar diárias de outros aplicativos que não necessariamente você também vai usar o mês inteiro, porque são diárias. E isso fica acumulando, 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 de um jeito que, dependendo do seu consumo, se ele não for extremo, pode ser extremamente vantajoso para economizar. Não é que o plano é barato, mas é porque você pode economizar. Se você tem 5 GB de internet por R$39,99, pode ligar o mês inteiro, usar o WhatsApp sem se preocupar e ainda comprar outras diárias de coisas, você consegue ter essas coisas à sua disposição por 30 dias e comprar diárias que você não necessariamente vai usar todo dia. Então, se você não usa o Twitter todo dia, por exemplo, você não vai chegar no mês que vem e ter que comprar mais 10. Você pode dedicar isso para outras coisas, você pode comprar mais internet, isso fica a seu critério. É justamente a vantagem do Easy, nesse caso, você fazer esse jogo do que é realmente necessário para você e é aí que você economiza. Ah, como assim? Compra R$300, R$200 de internet? tem uns que tem. O jogo é, eu vou usar muita internet, eu posso comprar toda de uma vez e ao invés de eu ficar me ferrando com isso todo mês, eu vou comprar tudo de uma vez só. O mais vantajoso aqui realmente é o completo, que custa R$60, te dá R$20 para você comprar outros aplicativos, outras diárias, o que você quiser, mais internet, enfim, já vem com WhatsApp, já vem com a voz e a internet vai acumulando. então acaba que vai somando, 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 enfim, e você pode desfazer disso aqui quando você bem quiser. Então, ah, não quero mais que essa coisa fique cobrando, já tem internet sobrando demais aqui, não uso tanta ligação, você vai lá, cancela, no mês seguinte ele não vai mais te cobrar, tá tudo certo. Automaticamente no cartão, entendeu? E essa é a vantagem do Easy Prime, porque você consegue acumular benefícios, você consegue juntar com os aplicativos para uso ilimitado e fazer o que é melhor para você. Então, acaba sendo muito econômico, no momento está sendo extremamente econômico para mim, porque eu comprei internet que eu não estou usando e vai ficar lá até o dia que eu precisar usar. Estou comprando, eu comprei voz SMS, diários de voz SMS, que usa quando eu ligo, eu passo dias e dias sem ligar. Então, vai virar um mês e eu ainda tenho diárias, meu marido ainda tem diárias e eu não vou pagar de celular isso mesmo. Então, eu estou com o celular à disposição, mas eu não estou pagando isso tudo mês. Essa é a vantagem, esse é o negócio, entendeu? Você não precisa pagar tudo mês. E é isso. Aí, vamos falar sobre o que eu prometi que eu falaria. Como que fica a questão de tanto um Claro Flex da vida, quanto um Vivo Easy, você precisar de cartão de crédito e você não ter? Pois bem, hoje, estou aqui mexendo no celular, hoje tem bancos digitais que põem à disposição para você, dá licença, põem à disposição para você um cartão de crédito, desculpa, um cartão de crédito pré-pago. O que é um cartão de crédito pré-pago? Eita, porra, mas está todo bugado o negócio aqui. O que é um cartão de crédito pré-pago? Você me pergunta, eu te respondo. É nada mais é como se fosse um cartão de débito, sabe, cartão de débito, conta bancária, que funciona como se fosse um crédito. É só isso. E aí, você tem a possibilidade de usar, apagar a assinatura de Spotify, Netflix e milhões de coisas que você só pode usar e não foi? Que você só pode usar mediante crédito, sabe? Quando você chega a um lugar e só passa crédito. Ah, que bosta, não encerrei. Então, esse é o ponto. menino, saiu aqui do meu negócio, não consigo entrar mais. Perdeu. Jovem, nunca mais vou conseguir entrar. E aí, tem alguns bancos, algumas instituições que fazem esse serviço. Eu vou mostrar uma para vocês para deixar de exemplo e depois eu vou fazer um outro vídeo sobre bancos e coisas do tipo. Vai, meu filho, eu quero ver o site aqui. Que é, por exemplo, o caso do PagBank. O que é o PagBank? É um desses bancos que você, é um banco, uma instituição bancária que é do famoso PagSeguro, que é da UOL e que está se transformando numa conta bancária aos poucos. qual que é a principal vantagem dela? O cartão dessa conta ele debita do saldo que você tem, mas ele funciona na função crédito. Justamente para quem precisa o quê? Usar essas coisas, pagar com crédito em alguns aplicativos, em alguns sites, assinaturas, etc, etc, etc. sem cobrar nada mais por isso. Como que você faz para ter uma conta dessa? Primeiro, respondendo perguntas básicas. Como que eu crio uma conta dessa? Vai baixar o aplicativo, vai abrir a conta, vai lá botar CPF, RG, não sei o quê, bater uma foto e é isso aí. Lá dentro, como que eu boto dinheiro nisso? Você tem banco? Você vai fazer uma transferência para os dados bancários que vai aparecer lá na frente do aplicativo. Banco, agência e conta como todo banco. Ah, não, tem um conto em banco, você pode botar dinheiro lá por boleto. Vai gerar um boleto, você vai na lotérica, paga esse boleto. Ou você pede para alguém transferir, as funções estão todas lá, as orientações estão todas lá. Ah, Nicolás, e o cartão? Como é que eu vou fazer isso? Então, você tem direito a um plástico, cartão físico mesmo, para você usar isso como uma conta bancária. Ah, vale lembrar que o dinheiro que você bota lá, aí, Nicolás, peguei e botei 100 reais lá. só para ficar debitando minhas coisas. Então, os 100 reais que você bota lá, você pode transferir para alguém, você pode fazer recarga de celular, você pode, o dinheiro fica rendendo automaticamente, você pode sacar, mas aí tem taxas, o ideal é você não sacar, você pode pagar conta online, você pode fazer tudo pelo aplicativo. Então, isso é uma puta que dá uma vantagem. É literalmente uma conta bancária, você botou o dinheiro lá, ele vai ficar lá. E, o que eu tenho para falar? Ah, tá, sim. E, ah, mas e o cartão? Nossa, vou ter que esperar o cartão chegar para poder fazer? Antes do cartão chegar, você pode, você tem o direito de usar um cartão virtual. O que caralho é um cartão virtual? é um cartão cujo, que ele não existe fisicamente, mas você vai botar lá, você vai apertar, até a funçãozinha do cartão virtual, você vai ver. Você vai botar dedinho, senhazinha, bonitinho, ele vai aparecer o desenho de um cartão com um numerozinho, vencimento, código de segurança, o seu nome, e aí nos aplicativos, quando você tiver que comprar alguma coisa, você pode usar aquela numeração de cartão virtual, mesmo sem você ter o plástico, para comprar, e ele vai debitar direto da sua conta, na função crédito, assim mesmo. Então ele vai debitar lá, não tem fatura, não vai vir nada. É literalmente como se fosse cartão de débito, só que debitando da conta. Tá aqui, aqui do lado tem, mostrando, lá vai aparecer banco, agência, conta, para fazer TED, quem sabe fazer TED, quem pode transferir de outros bancos. E eu queria mostrar o rolê do cartão, mas eu acho que ele não está aparecendo aqui agora, porque não carregou. Aqui, cartões, redes selecionais, aqui, cartão da conta, tem cartão, que é o que chama cartão pré-pago isso, entendeu? E tem lá o virtual, é porque eu ia mostrar no meu, mas o meu fechou. E aí, uma pena. Aqui, está aqui, ele falando de detalhes do cartão. Cartão da conta, internacional, compras online, serviços digitais, de streaming, não precisa de máquina, você utiliza na função crédito e tal, só que não tem limite. é um cartão de crédito que debita da conta. Esse é o ponto. Justamente, para quem não pode ter um cartão de crédito e aí, enfim. Movimento, é uma conta legal, então, para você que precisa de um cartão de crédito para uma assinatura de alguma coisa, para um filho que quer pagar não sei o que no YouTube, joguinho de celular, dentre milhões de coisas que hoje em dia só se paga com cartão de crédito, está aí, é uma opção subressatisfatória. É uma conta bancária também, você consegue passar na loja, você consegue pagar uma conta pelo aplicativo, é bom que resolve a metade da vida da pessoa. E você consegue usar nesses serviços que eu estava falando aqui de planos, entendeu? Para finalizar, eu vou falar, para não dizer que eu não fiz, o que está acontecendo aqui, gente? Que povo está me ligando? Ai, que desespero vocês. Para não falar que eu não falei dos outros operadores, eu vou mostrar planos da TIM e da Oi, que seriam, bem entre aspas, concorrentes a isso que eu mostrei. Só que eles não são tão vantajosos. Mas eu vou mostrar, para não dizer que eu não mostrei, deixa eu abrir aqui, isso aqui, para não dizer que eu não mostrei, eu vou mostrar. A TIM tem um plano que seria semelhante, que é o TIM Beta. Você provavelmente já ouviu falar. ele, por uns 55 reais, você tem 20 gigas e a assinatura do Deezer, que é um aplicativo de música tipo Spotify. Tem ligação supostamente limitada, que você tem dois mil minutos e quem gasta dois mil minutos de ligação, então é tipo limitado. E o WhatsApp é limitado, o resto é SMS e umas coisas que praticamente ninguém usa. Está aqui. Por que ele não é tão vantajoso quanto? Porque hoje em dia o foco é redes sociais e tal. Com 20 gigas, você até pode conseguir não acabar com essa internet. Mas hoje em dia é muito difícil, porque tem muito vídeo em Facebook, muito vídeo em Instagram, Story, consome muito. Então, para você que usa diariamente, é bem capaz de acabar. Eu acabava. Então, eu não consigo mais ver os planos que não me deem direito às redes sociais, porque é lá que eu uso. Então, esses 20 gigas torra de uma vez só, minha filha. Mas aí depende de cada um que o seu consumo. Existe essa opção, é um plano supostamente pré, você recarrega e tal. Para mim, não é vantagem. E a Oi, não tem um pré que seja tão vantajoso quanto. Eu vou mostrar aqui a aba do pré, pré pago. Deixa ele abrir aqui. Não tem um pré que seja tão vantajoso. Ah, meu filho, é para carregar ainda hoje. Eita, só porque eu falei da Oi, já está devagarzando. Não tem um plano que seja tão vantajoso. Eles dão direito a umas coisas, a voz, enfim, etc. Por exemplo, com 30 reais de crédito, você consegue ter 6 gigas e meio de internet, WhatsApp e Facebook Messenger liberado, ligação e SMS. Só que é só. Então, sei lá, para quem vai usar só o WhatsApp, de repente, é vantagem. Estou trazendo aqui para não dizer que eu não disse, mas não é vantagem. Assim como os pré pagos da Vivo e da Claro, que eu nem quis mostrar porque não vale a pena. Estou aqui mostrando vantagem. O que se aproxima da Oi nos planos que eu mostrei da Vivo e da Claro, naquela coisa, daqueles planos de montar, gente, o site da Oi morreu. Ele não abre, simplesmente. Um grande Oi, parabéns. É um plano controle que eles têm que custa R$ 49,90 e tem 16, isso, meu filho, é para abrir. E tem 16 gigas de internet e todas as redes sociais ilimitadas. Instagram, Facebook, Messenger, todas não, desculpa, Instagram, Facebook, Messenger e WhatsApp. Não tem Twitter, mas tem 16 gigas, sendo que deles são só 12 mais 4 de bônus por 6 meses. As ligações ilimitadas e não tem fidelização, só que ele debita direto no cartão de crédito. Então você precisa também ter um cartão de crédito, seja o que eu falei, seja outro, para fazer isso. Tem a opção por boleto dele? Se eu estou bem lembrado, não. Aí não tem, você não consegue contratar aquele aplicativo com aquele jeito por boleto, aquele serviço por boleto. Tem uma versão semelhante dele que seria essa aqui de R$54,99, mas não tem Instagram, dentre outras coisas. Fora isso, tem um plano pós de 50 gigas de R$99,90 que não é o caso que a gente está falando de coisa mais barata aqui. Tá bom? E é isso. Basicamente, é isso. Esses são os planos que dão para debitar em cartão e etc. Enfim, que podem ser vantajosos para vocês. Eu espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida de plano, uma dica, não sei o que, não sei o que, manda aqui nos comentários, manda no comentário se você tem algum outro plano que é mais vantajoso. Mas eu quis tratar de questões acessíveis para quem está aí na quarentena e não está usando o telefone, está pagando mensalidade, botando crédito, a troco de nada. Você pode contratar diária de ligação se você só liga e usar só quando precisa ou para quem está saindo muito e consome aplicativos que usam mais internet como YouTube, Netflix. O Vivo pode ser uma opção. E aí também vai da sua recepção de sinal. O Vivo pega no Brasil todo, é claro, nem sempre. Então, dê as opções para você ver o que fica melhor para você. Espero ter ajudado. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo para quem está precisando de dicas de operadoras, etc, etc. Não vou tentar fazer um vídeo mais rápido, mas não tenho condição. que eu falo pra cacete. E é isso. Um beijo e até qualquer hora aqui com outros tutoriais e ajudinhas. Apertem o nosso certo. Beijo, fui. Tchau.